Apesar dos alunos interessados no curso de letras, vou estimular daqui a pouco e eu gostaria de dizer a vocês que o curso de letras é um mundo maravilhoso onde se estuda leitura, texto, línguas. Com o curso de letras você pode tratar da literatura, do mundo mágico, dos vários cenários, das várias experiências, através do conhecimento de diversos autores. Através da língua espanhola é possível se aproximar de um ambiente totalmente novo em que a gente acha que sabe espanhol, mas na verdade espanhol é uma língua estrangeira e muito linda. Com os conhecimentos de inglês você pode descobrir o mundo e isso é tão bacana, isso é tão importante que você nem pode imaginar tudo que a gente tem aqui para oferecer para vocês. Procure letras, procure ensinos e faça um bom vestido. Música 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 Música